E hoje tenho uma notícia possivelmente chocante para partilhar convosco, preparem-se, a Maria Vieira ausentou-se por instantes do Facebook para ir ao programa da Júlia Pinheiro. A expectativa era que falasse das polémicas no Facebook, precisamente, mas Maria esquivou-se a todas as perguntas como se fosse um ninja. Olha, minha querida, vamos lá ver uma coisa. Eu poderei responder-te a esta primeira pergunta, mas depois, se me convidaste aqui para eu falar do Facebook, eu não vou falar do Facebook. Até fizeste um livro, porque falava de Maria e as polémicas do Facebook. Aí é diferente. Porquê? Olha, por já, porque o convite foi através da Zeta Seabra, quem eu gosto muito e que admiro muito. E a mim não me admiras muito, que não me admires muito. Ah, claro que sim. Foi um bom argumento da Júlia. Adoro a Júlia. Bom, isto no fundo é como um padeiro aceitar ir a uma entrevista, mas recusar-se a falar de panificação, não é? Torna-se difícil a tarefa do entrevistador, mas a Júlia não desiste. Porquê que, sendo tu, normalmente, doce, afável, simpática, tens um tom na redação dos teus comentários? A escrita é diferente, minha querida. A escrita é diferente. Porquê? Olha, porque temos mais tempo para escrever. Ah, claro, a escrita é diferente, porque a pessoa tem mais tempo. Isto faz sentido. Quando somos sintéticos, somos amorosos, não é? Mas, de repente, temos uma hora para escrever, damos por nós a ser grosseiros e rudos, de repente. É assim, olha, como te disse, eu não vou falar aqui sobre o Facebook. O Facebook é uma plataforma de comunicação. Agora estou aqui que é outra plataforma de comunicação, é a televisão. A televisão é uma plataforma, a rádio é outra, a imprensa é outra. Maria recusa-se a comentar o que escreve no Facebook, mas, em compensação, oferece este workshop gratuito sobre plataformas. A verdade é que corre por aí o boato de que é o companheiro de Maria a escrever os postos em nome dela. Às vezes o barato sai caro, não é? Arranjou um gestor de redes sociais para o Bono, mas saiu-lhe um reacionário na rifa. É, isso aí, desculpa lá. Tenho que te fazer esta pergunta. Pois não, mas se queres que te diga, eu acho isso tão sinistro. Não, não, olha, eu já esclareci isso há tantas vezes e porque eu acho isso tão sinistro, é de uma maldade. Por acaso não acho que seja maldade insinuar que é o marido e não ela a escrever. Acho até um elogio as pessoas considerarem que Maria Vieira seria incapaz de afirmar certas coisas. Mas Maria vai ficando progressivamente enervada nesta entrevista sobre Facebook, em que ela garante sempre que não falará de Facebook. Já te disse, eu não vou falar do Facebook aqui. Não vou mesmo. Quando digo que este país está a ser desgovernado por este governo que é incompetente, epá, queres que eu diga o quê? Queres que eu diga que é muito queridinho, que é muito fofinho? Calma, calma, calma. A Juliana só não levou uma cabeçada à caixa de ré porque, enfim, a Maria é do meu tamanho, portanto o máximo que conseguia era dar-lhe uma turra na barriga. Maria, já te entrevistei não sei quantas vezes. Nunca falámos sobre política. E de repente, de um momento para o outro, o teu discurso está todo centrado na política e numa crítica. Porque talvez seja agora a hora certa. Andaste encupida, mulher. Um pouco. Um pouco. Maria tinha uma deputada reprimida dentro de si estes anos todos a querer sair. O que significa que tu te vais envolver num poder de política? Não sei, vamos ver. Bem, apostas fichas todas no Partido Chega, do André Ventura. Acho que eles têm tudo a ver. São ambos conhecidos por escrever coisas absurdas nas redes sociais. O papel de Maria no Partido podia ser igual ao que desempenhou no Hora H. Não sei se lembram daquele programa do Ema José. Ela estava sempre deitada no chão aos gritos. Era essa a personagem. Chama a atenção e ajuda a promover o Partido. No fundo, é o mesmo que escrever certos posts incendiários. Só que agora na versão ao vivo. Esta Maria sempre existiu. Então não. Oh, minha querida, é o que eu te digo. O meu coração continua ao mesmo. Olha como dizia a nossa querida Flor Bela Queiroz. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. Bom, isto já foi bizarro. Há quem diga que Maria Vieira enlouqueceu só porque elogia ao Bolsonaro e o Trump, enquanto que detesta Marcelo Rebelo de Sousa ou ao José Carlos Malato. Mas eu não acho que isso prove que está a chalupa. Agora, citar Flor Bela Queiroz a cantar já me deixa na dúvida quanto à sua sanidade. Mas eu sou 100% a favor da liberdade das pessoas se exprimerem. Sim, exprimerem. De facto, agora, é que surgiu o Facebook. Portanto, antigamente não existia o Facebook. Portanto, agora, eu como cidadã, acho que tenho todo o direito de exprimir aquilo que eu penso. Às vezes o problema, quando as pessoas se expremem, é que têm pouco sumo. Mas pronto. Mas isto que a Maria Vieira diz é verdade. Antigamente, quando não havia Facebook, não havia muita oportunidade para dizer barbaridades. Tinha de ser num snack bar ou assim e acabava por não ter tanto impacto. Ouvindo toda a entrevista, eu acho que deslindei finalmente o mistério do Facebook da Maria Vieira. Não é ela que escreve, mas também não é o marido. Eu apresento-vos o autor moral de todos os posts. Olha, lá estou eu, lá estou eu, não lembro o meu querido cãozinho, o chulo, que vai ser... Ai, o chulo! Que ótimo nome. A culpa é do chulo. É que os cães são seres com muito tempo livre, mas à partida quando ladram não mordem. Por isso, não se preocupem. Mas a entrevista não foi só o Facebook, para o fim, deixo o meu momento favorito. Maria também contou um episódio dramático, quando esteve em coma, mas depois correu tudo bem. E tinha sonhos muito estranhos. Ainda me lembro hoje dos sonhos que tive. Estudiei muito contra a vestes, que me raptavam e... Achas normal? Não, não. Achas isto normal? Se calhar poderes ver. Hoje me lembro de feita vez deles me meterem numa ambulância e depois levarem-me para uma discoteca. E darem uma injeção enorme. Isto é capaz de explicar muita coisa, não acha? Os travestis que raptam para uma festa e dão injeções. Que medo! Deixa-me ir, deixa-me ir para o Facebook. Vamos ter-se deles esta noite. Eu não sei se vocês leram... Leram? Leram. Leram. Estou imbuída ainda no espírito de Maria Vieira. Se leram a crítica que ela fez ao Conan Osiris. É maravilhosa. Diz ela... Estou boé à toa com a inenarrável quantidade de cenas bizarras que agraçam em Portugal. Seja na política incompetente e corrupta. O que é que isto tem a fazer com o Conan Osiris? Diz ela que nos castiga e insiste em nos converter ao globalismo. E segue por aí fora a fazer... É o chulo. Acho que é o chulo a escrever isso. Também. Vote nessa teoria. É uma escrita muito canina. É uma escrita muito canina.